Bem-vindos ao Dagnerd! Hoje eu vou trazer para vocês as séries mais aguardadas para o mês de outubro, então fica ligado aí! E antes de começar, pessoal, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E no dia 4 vai estrear a série Criando Dion, primeira temporada no Netflix. E aqui uma viúva está determinada a desvendar o mistério dos superpoderes do filho e evitar que os dons dele sejam descobertos. No dia 6 vai estrear a nova temporada de The Walking Dead, é a décima temporada no canal AMC. E esse é para ser um ano inovador, com a saída de uma personagem clássica e a temporada marcada por uma vilã sinistra. E no mesmo dia vai estrear Mr. Robot, quarta temporada no canal USA Network. E essa vai ser a última temporada da série e vai ter 13 episódios. E é mais uma série que encerra a história esse ano. E no mesmo dia vai estrear Batwoman, primeira temporada no canal CW. Depois de alguns anos do desaparecimento do Batman, a cidade de Gotham está precisando de um novo salvador. E é aí que vem a Kate Kane, que é uma jovem que vai usar as habilidades de luta para combater o crime em Gotham City. E ela vai sobrevoar Gotham como a Batwoman. No mesmo dia vai estrear a série Nancy Drew, primeira temporada na CW. E a Nancy Drew é uma adolescente que parou a vida ali por causa de uma tragédia familiar. E depois de se formar no ensino médio, ela vai passar o verão ali à toa até o momento que ela decide investigar um crime por conta própria. No dia 18 vai estrear Mother Love, primeira temporada no Amazon Prime Video. E essa série mostra diversas histórias simultaneamente. E essas histórias abordam ali o tema do amor. Então amor romântico, sexual, familiar, platônico. E também sentimentos como perda e redenção. Eu fiquei bem interessada por essa série. E no mesmo dia vai estrear Quem é Você, Alaska, primeira temporada no Hulu. E essa é uma série baseada no livro Quem é Você, Alaska, do John Green. Aqui o Miles Halter é um adolescente que está cansado da vida monótona que ele leva. Então ele vai mudar de colégio e aí ele conhece uma menina chamada Alaska Young. E ela vai movimentar ali a vida dele. E no dia 20 tem o Watchmen, primeira temporada no HBO. E aí o Rocha dos Amigos Super-Heróis investiga um assassinato de um membro da equipe chamado O Comediante. Conforme ali o grupo desvivendo os mistérios desse assassinato, aparecem questões filosóficas, políticas e éticas. E eles percebem que as ambições humanas vão muito além aí do que eles imaginam. No dia 23 estreia Castle Rock, segunda temporada no Hulu. E eu preciso assim ó, correr pra ver a primeira temporada e chegar logo nessa segunda que estreia em outubro. E aí foi revelado que essa nova temporada vai ser inspirada na obra clássica Louco Obsessão do Stephen King. Meu Deus, eu amo essa história. É uma das histórias assim que eu mais amo do Stephen King. E no dia 27 estreia Mrs. Fletcher, primeira temporada no HBO. E aqui a Eve Fletcher é uma mulher divorciada que tem um filho que tá saindo de casa pra ir pra faculdade. Aí ela decide começar uma vida nova e descobre que o mundo é cheio de possibilidades inesperadas. E aí galera, dessas séries todas aqui do mês de outubro, qual que vocês curtiram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!